Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um top 5 dos meus batons preferidos Então assim, eu escolhi 5 batons e eu tentei não, tipo, especificar uma cor e nem nada disso Porém, eu acho que eu peguei alguns demais da MAC Porque eu gosto dos batons da MAC Mas não estou fazendo propaganda, tá bom? Não acho que eu estou fazendo propaganda porque eu não estou Então é isso, espero que vocês gostem E no final eu vou dar dica de mais 2 batonzinhos Porque tinha uns 7, gente Eu falei, ai, mas top 7 não vai, entendeu? Eu falei, não, mas no final eu vou pôr mais 2 e escrever top 5 nos comentários aqui no título e falar que está tudo bem Então é isso, espero que vocês gostem e continuem assistindo Beijo Vamos lá para o primeiro batom O primeiro batom que eu vou mostrar é esse que eu estou usando E ele é o Viva Glam Tree da MAC E eu acho que eu mostrei ele no vídeo de comprinhas Eu mostrei vários aqui no vídeo de comprinhas Eu estou arrumando meu piercing, gente Mas é que tudo que eu comprei, alguns que eu comprei no Canadá Eu realmente estou apaixonada e usando como os meus preferidos Então eu vou mostrar alguns aqui de novo e dar um pouquinho mais de informações sobre Então esse aqui é este agora, o Viva Glam 3 da MAC Eu vou fazer o swatch de todos para vocês E ele fica assim Ele é um rosa puxado para o vinho Ele é bem escuro Eu achei que ele fosse mais claro quando eu comprei Mas eu achei ele bem escuro E todos que eu vou mostrar são mates Porque eu não gosto de outra textura de batom Então particularmente todos que tem aqui são mates E esse daqui ele é um rosa Puxado um pouco para o vinho Mas ele continua sendo um rosa Bem fechado e bem escuro E eu adoro ele Porque eu acho que ele vai com muita sombra Muita maquiagem Então eu adoro esse daqui E eu acho que no momento Ele não é tão escuro igual os batons que eu normalmente uso Mas ele está sendo um dos meus preferidos O segundo que eu vou mostrar para vocês é o Stone da MAC Deixa eu mostrar para vocês aqui Minha unha está horrorosa Vocês não liguem, tá? E ele é esse nude puxado para o marrom Ele não chega a ser um marrom E eu vou mostrar o marrom Que vocês vão ver E ele é essa cor aqui E ele fica muito bonito Minha mãe falou que eu pareço morta com ele Mas eu não concordo Eu acho que ele dá aquele ar de rica Tipo o Kim Kardashian E eu gosto bastante disso Porque esse tom Muita gente tem preconceito, né? Falar esses bagulhos de Ai, está morta, parece que está morta Mas, gente Riqueza, riqueza aqui, ó Parecendo rica sempre Estou brincando, tá? Bom, o terceiro que eu vou mostrar É um vermelhão da MAC Da... Ele é um vermelhão Da Kim Disse Berenice E eu ganhei ele De uma amiga minha Não Minto Eu comprei esse aqui Ela me deu um muito parecido Da Kim Disse Berenice Só que ele é em bastão Esse daqui é o líquido Que vira mate E eu comprei ele na cagada Tipo, um dia eu estava sem batom Eu fui no shopping Falei, não posso comprar sem batom Fui lá e comprei E eu acabei apaixonando Muita gente mostrou O Ruby Woo da MAC Como batom vermelho preferido Eu fui na MAC Testei o Ruby Woo E eu achei ele Apenas um vermelho normal Acho que não valia o preço E esse daqui fica Tão mate Quanto o Ruby Woo Ele vai demorar um pouquinho Para secar Mas quando secar Eu volto e mostro para vocês Como que ele fica O bom desse batom É que ele não craquela na boca Ele não é igual Alguns spray que eu já usei Que fica todo craquelado E eu odeio Batom que craquela É uma coisa que Me rita fora do normal E esse daqui não faz isso Ele é de muita boa qualidade Só que ele é um pouquinho Mais caro do que Esse da Dylos Que a gente está acostumada a ver O próximo que eu vou mostrar É o Sim da MAC E ele Eu não comprei ele no Canadá agora Faz um tempinho Que eu tenho ele E vocês sempre me veem Nos vídeos com esse batom Porque eu amo ele Eu vou colocar ele Perto desse daqui Para vocês verem Que não é a mesma coisa Porque muita gente Estava falando É a mesma coisa Ele é bem mais escuro Está vendo Ele é um vinho Esse sim é um vinho E ele é bem mais escuro Que o Viva Glam E é por isso que eu gosto dele Quando eu estou num ar Que eu quero uma coisa Mais chamativa Mais escura Eu sempre vou para ele Porque ele tem um tom Muito bonito Então eu sempre Eu opito É o Pits Dá certo essa palavra Que eu falei Gente O último dos cinco Que eu vou mostrar Ele chama Antique Velvet Também da MAC E esse é para quem gosta De marronzão mesmo Acho que Esse é o batom Deixa eu contar para vocês O que aconteceu Eu fui na MAC E falei assim Olha Eu quero batom marrom Mais escuro Que você tiver mate Ela me deu esse daqui Eu nem passei Eu só olhei e falei É esse Gente Dá para ver que ele é escuro Quando você pega ele na mão Entende? Dá para você comparar Aqui também Esse daqui Que é o sim Com esse aqui Ele não fica tão mate Igual eu estava imaginando Igual os outros da MAC Mas ele continua sendo O que eu precisava Um batom Mate Marrom Escuro Bem escuro E ele é o que eu Estava procurando mesmo Então Eu acabei gostando Muito dele Bom gente Como eu não queria Que o vídeo acabasse assim Só esses assim Eu falei Vou dar mais dois E dane-se O título do vídeo Entendeu? Dane-se Porque o vídeo é meu Eu faço o que eu quiser Então eu trouxe mais dois Para vocês Que eu estou amando E esse é para quem gosta De coisa bem diferente Esse que eu vou mostrar agora Que ele é o da Cat Bom dia Eu mostrei ele no vídeo De comprinhas E eu vou mostrar de novo Porque eu estou totalmente Loucamente apaixonada Por esse batom Ele é o Stutter Lipstick Da Cat Bom Dia E ele é o Paul Paul e eu até hoje Não sei falar E ele gente É aquele lindo Azul Que eu já mostrei Para vocês Olha isso gente Ele é azulão E ele fica Azul Na sua boca Tipo Totalmente Totalmente amativo Se você não gosta De chamar atenção Não compre isso Porque não é para você Quando eu saio com isso Eu sou o centro das atenções Né? Faz parte gente Assim né Quem se sente bonita Com batons diferentes Tem que mais que usar mesmo Se você se sente bem Se sente feliz Use É para você Se joga Se joga E o último que eu vou mostrar É esse da Dylos Que ele é aquele líquido Que vira mate E esse é o na cor Getess E eu tenho dois dele Porque um estava acabando Daí eu fui lá e comprei outro E eu vou passar ele aqui na ponta Eita Ficou tudo torto Vocês ligam Vocês não ligam né E ele é um vinho Ele tem uma tonalidade Um pouco diferente Do sim Da MAC Que é esse Que está do lado aqui Só que o que eu gostei Desse batom É que você pode fazer O que você quiser com ele Que ele não vai sair Da sua boca Entendeu? E quanto mais você passar Ele mais escuro Vai ficar E tem uma hora Que ele chega A ficar preto Então ele é muito útil Para mim Eu adoro batom preto Quanto mais você passa Mais escuro fica Se você passa Umas 3, 4 vezes Ele chega a ficar preto Então eu adorei Esse batom Ele é super baratinho Eu acho que eu paguei 20 ou 17 No meu Algo do tipo Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Prometo Que os outros vídeos Oi mãe Nossa Então beleza Tá bom Tá Beijo Tchau Então eu prometo Como eu estava falando aqui Minha mãe me deu uma leve interrompida Os próximos vídeos de cumprinha Mais importante já foi né Que a maquiagem já está tudo bem Mas o próximo vídeo de cumprinhas Eu espero que venha logo Porque eu estou em semana de prova Estou correndo Eu estava estudando agora Aqui né E Mas espero que venha logo Tá Espero que eu consiga fazer logo Editar logo Fazer tudo logo E botar aí pra vocês verem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo na bunda de vocês E tchau